A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com paladar de música à hora do almoço Estamos de regresso para mais um programa A Mesa com Na Rádio Antena Minha, às sextas-feiras, entre as meias e duas da tarde E aos domingos, também a repetição, entre as três e as catoras Agostinho Peixoto, aproveitamos este badalar do Sino de Malagás Para dizer que estamos na festa do Alvarinho e do Fomeiro É, quase que apetece dizer, com o castelo atrás de nós Aqui nasceu o Alvarinho, não é? Aqui nasceu o Alvarinho, pode-se dizer isto É, vamos ter hoje um programa muito interessante Estamos realmente na origem do Alvarinho Um dos conselhos Um dos conselhos de Malagás-Monsão Eu já não consigo distinguir Para mim, Malagás-Monsão e Malagás São os dois conselhos que realmente têm Este terroir irrepetível em qualquer parte do mundo Mas curiosamente, de conselho para conselho E dentro dos próprios conselhos Encontramos Alvarinhos diferentes E ainda bem, ainda bem Porque há os Alvarinhos com alguma atitude Estamos a falar de vinhas que No máximo atingem 250 metros de altura Em relação ao nível do mar E portanto, das vinhas que ficam mais altas E as mais baixas No próprio terreno Pode haver diferenciações Alguma diferença entre vinhos Mas tudo o que é de Real Sarroi E eu que já estive cá ontem Já estive cá, digamos, a provar algumas coisas A tua ideia de ontem, do primeiro dia da feira Não, eu acho que melhorou Em termos de produto, de qualidade Isso, já estamos a falar A um nível muito alto Em termos de qualidade final De produto E sobretudo alguns produtores Relativamente pequenos Que me surpreenderam Com aquilo que nós temos vindo a falar, Rui Na necessidade que existe De termos Alvarinho com muitos anos Com espera E há produtores que já só lançam De dois em dois anos Ou de três em três anos E eu provei dois ou três Isso é uma mudança É uma mudança interessante Até na forma de estar no negócio, não é? É, é porque permite ao consumidor Primeiro permite ao Canal Aureca Apostar nos vinhos E tê-los na sua própria casa E vendê-los Ir vendendo Portanto, não é uma aposta mal feita Ir vendendo os vinhos E cada vez mais Eles têm uma qualidade final Um trafo final excelente Por outro lado, ao consumidor Que os compra nas lojas Da especialidade Ficam com vinhos também Excepcionalmente bons Para em casa Poderem brindar com os amigos E com os conhecidos E com a família Neste programa de hoje Do A Mesa Com Que fazemos aqui De Melgaço E no âmbito da festa Do Alvarinho e do Fumeiro Vamos falar com o Presidente Da Câmara Municipal Vamos falar com Representantes De uma comunidade Portuguesa Na cidade Ou na localidade De Lavalane Está geminada Com Melgaço Iremos falar também Com produtores Sim Ligados ao Alvarinho E também ao Fumeiro E vamos provar Muitos vinhos Rui E vamos À medida que vamos falando Vamos bebendo Temos uma Temos uma longa tarde Para desbravar E comendo também Porque ontem Realizaram-se quatro concursos Concurso do Mel Dos Enchidos e Fumados Do Presunto E da Broa Eu participei Neles todos Mais ativamente Nos Enchidos e Fumados E no Presunto E deixa-me dizer Que a qualidade Está a um nível Excepcional Portanto Também esta região É uma região Referência Para sobretudo Sobre esta área Dos Enchidos e Fumados E do Presunto E como tu sabes Que entra perfeitamente Na nossa gastronomia Do norte a sul do país Do interior ao litoral E isso é bom É bom que apareçam Novas regiões A dar cartas Também nesta área Muito bem Vamos então continuar O nosso programa de hoje Este há meses a comp Agostinho Peixoto Vamos falar com o Presidente Da Câmara Municipal Manuel Costa Aqui perto Aqui perto O do Solar do Alvarinho Que era uma antiga cadeia E que agora Está convertida num solar Já há uns anos atrás Uma excelente aposta Feita pela Autorquia de Melgás É verdade E nós com este ambiente É quem nos vai ver No canal do Youtube Devíamos estar devidamente Trajados Trajados de guerreiros Para estar dentro deste castelo Imbuídos deste espírito E vamos Eu diria uma coisa Vamos conquistar O Alvarinho do Melgás E Monsão E Monsão Até já Estamos aqui no Solar do Alvarinho Que foi um espaço Recuperado já há uns anos E que Se pode encontrar Obviamente aqui Aqui era uma antiga Antiga cadeia E hoje pode-se encontrar Aqui tudo o que é Oferta do Alvarinho De Melgás E também Fumeiro E temos o nosso anfitrião Que é o Presidente da Câmara De Melgás A Baró Costa A quem agradecemos A disponibilidade Para nos receber Neste Amesa Com E obviamente Perguntar Em relação à edição Deste ano Da festa Do Alvarinho Do Fumeiro É um sertão consolidado E que atrai cada vez mais gente E que demonstra Que o Alvarinho Continua a ser um Mectar Que está de boa saúde E a recomendar-se Sim Realmente O sertão A festa Consolidou-se Estamos na 24ª edição Consolidou-se já Há algumas edições O que nós procuramos Agora fazer É para além da consolidação Que procuramos Que se acentuam Todos os anos E temos nota disso Cada ano Temos mais gente Cada ano Temos mais visitantes E cada ano Vamos tendo também Um leque de visitantes Jogo um pouco mais Variado E começam a chegar Públicos Enfim São talvez Mais entendidos Na área dos vinhos Que gostam mais Desta questão dos vinhos E começam-nos a chegar Públicos muito variados Consolidamos claramente O evento Procuramos Foi nessa consolidação Inovar Porque me parece Absolutamente fundamental Para a promoção Dos nossos territórios E para a promoção Dos seus produtos Que sejamos capazes De inovar De ter-se aqui Algum arrojo Na forma como Apresentamos as coisas Até gostamos de falar Como dizia De produtos De elevadíssima qualidade E realmente Quer o fumeiro Que está certificado Quer os nossos vinhos São produtos De grande qualidade Produtos premium Como hoje Se designa Esta excelência Dos nossos vinhos A exigência também Desculpe interromper A exigência É tanto maior Há pouco mencionava O facto de haver Cada vez mais pessoas Que estão ligadas Ao mundo do vinho Há cada vez mais interessados Até o próprio consumidor E isso realmente É também Um acréscimo Para De alguma maneira A organização Desta festa Também dar Essa tal qualidade Esse crescimento Em qualidade Exatamente Precisávamos Se passa muito também Pela exigência Do próprio público Precisávamos renovar o conceito Foi o que fizemos ano passado Foi procurar renovar o conceito E renovar a imagem Da festa do Alvarinho Para lhe dar Esta nota de qualidade Esta nota de profissionalismo maior Para que as pessoas Que nos recebam Ao entrar na feira Ou as pessoas Que nos visitam Ao entrar na feira Percebam realmente Que estamos Perante produtos De grande qualidade E um território Que tem muito para oferecer E foi isso que fizemos E com sucesso Que se registrou No ano passado E que este ano Também estamos a perceber Que se está a registrar Enfim E julgo que esse é um bocado O trilho que é preciso fazer O caminho que é preciso fazer Para os nossos territórios Acrescentar qualidade Acrescentar valor Para conseguirmos fazer Com que a economia Nesses territórios Também se desenvolva E crescer em valor Como é o caso De Melgaço E isso tem-se traduzido De alguma forma Para um aumento De produtores Quer do Alvarim Quer também Do próprio Fumeiro Sim, sim Sobretudo no vinho Não há dúvida Os produtores Vão aumentando Eu julgo que Mais do que aumentar Produtores É importante também Registar que Os produtores Vão melhorando Os seus produtos E dentro para ano Nós vamos ficando Surpreendidos Com a qualidade dos vinhos E com a inovação Que é trazida Aos nossos vinhos Ainda neste evento Tive a oportunidade Na sessão inaugural E enquanto acompanhava O seu estado Na visita a todos os estantes Ser surpreendido Com algo Se está a estar Que nós conhecemos Nos prémios Portanto Se está a estar Da agricultura E da alimentação Exatamente A falar sobre aquilo que é No fundo O investimento Tem sido feito No mundo agrícola E no mundo dos vinhos O aumento da produção Que é também importante E muito entusiasta Porque praticamente Nem queria jantar Porque esteve connosco E se não fôssemos nós A pará-lo Era impressionante Estava super É muito entusiasta Aqui na nossa sessão inaugural Que procurou realmente Conhecer todos os estantes Visitá-los todos Conversar com os produtores E portanto Estava a dizer Que fomos surpreendidos Ainda ontem Nessa visita inaugural Com alguns produtos novos Que foram apresentados E que são de enormíssima qualidade Surpreendidos também Uma coisa que ainda há pouco Conversávamos em Alfa Antes de começar a esta nossa É isso que eu lhe perguntar agora Esta longevidade Esta capacidade Que a casta tem Os vinhos mais envelhecidos E isso é uma das coisas Importantíssimas De afirmar E de confirmar No território É que os nossos vinhos Geralmente conseguem envelhecer De uma forma brutal E com os anos Temos aqui néctares Absolutamente impressionantes Provava ontem Eu sei que provava Ou eu também provei Uma colheita de 2006 Sim Estamos a beber poeira Um poema E eu comentava isso Com o Sr. Presidente Exatamente Que provámos de cima para baixo Isto é Em vez de começar Do mais velho para o mais novo Começámos do mais novo 2014, 2010 E depois fiquei Completamente esterrecido Pela positiva Quando provei em 2006 Tem sido um trabalho Interessantíssimo Dos enólogos A capacidade que tem Dos alvarinhos Da longevidade Em estágio Depois Aquela necessidade De consumir até De um ano para o outro Ou de passado dois anos Está ultrapassado Não é essa situação Há aqui um trabalho E também razões económicas Muitas vezes Que obrigavam-se Se calhar À venda da produção De um ano para o outro É pena que realmente Os produtores Não tenham capacidade Muitos deles Não tenham capacidade Para fazer isso Que no fundo Será guardar no banco E hoje se calhar Com mais capacidade De ganhar valor Do que ter dinheiro No banco Guardar no banco Que era Guardar vinhos Para depois Poder vender mais tarde Com um valor mais elevado Seria bom Que se fizesse mais isso Mas há realmente Muitos produtores Já a apostarem nisso E acho que é importante Só para dizer realmente Que tem sido um trabalho Excelente dos produtores Com a capacidade De trazerem para o território Grandes e novos E que tem feito Um trabalho Fundamental Com os nossos vinhos E essa é uma aposta Que é preciso Continuar a fazer Os produtores fazem E nós teremos também O cuidado De colaborar Com os produtores Nesse sentido Estamos neste momento Eu estou com outras pessoas Ligadas às universidades O Instituto Politécnico E do Castelo Também é o TAD Estamos na rampa De lançamento Daquilo que queremos Que se consolide rapidamente No território Que é um centro De conhecimento Para o Alvaro Trazemos para o território Não um laboratório De investigação Isso está nas universidades Está no sítio Isso não faz sentido No nosso território Mas trazemos para aqui Um centro Um lugar Um espaço Que permita realmente Fazer reflexão Fazer colaboração Com os produtores Que permita trazer aos produtores Algumas ideias Alguma inovação A acrescentar Àquilo que eles têm feito E tem feito de forma brilhante Há um prazo no tempo O Sr. Presidente da Câmara Para a instalação desse centro Há um prazo no tempo Para começarmos a trabalhar Isso que é já E espero que até A final de verão Esse centro Do Alvarinho Esteja minimamente estabilizado E porventura já A funcionar Para poder Porventura na colheita Na próxima colheita Começar já a dar Aqui algum apoio Existem instalações então Ainda não Isso não Mais importante Que instalações a meu ver Neste momento É o trabalho De perceber o que é Que pode ser E de definir Exatamente os seus objetivos E ver como é Que a parceria Entre universidades Autarquia Produtores Pode funcionar Pode ser feita Para que se ponha Depois no terreno Bem estruturado Este centro Do Alvarinho Há abertura Da região dos Vinhos Verdes Através do Dr. Nuno Brito Com quem tenho estado A conversar Um amigo Que já foi A Universidade de Porto Que era a Universidade De trás dos Montes Agora Num centro Que a Universidade Criou também A professora Ana Paula Val Da Associação Perdão Da Escola Superior De Agricultura Do IPPC Vamos agora Começar a trabalhar A discutir A conversar Estas coisas E não tenho Tive a oportunidade É preciso conhecimento É preciso realmente Trazer Mais Inovação Para o território Para criar valor O território É um território pequeno Que não pode nunca Alavancar O seu negócio Na escala A história da escala Que é preciso Para que as coisas Tenham valor É uma questão Que neste caso Me parece relativamente Desbrava-se pela qualidade Mais pela qualidade E pelo valor Exatamente Se lembra-me a questão Da internacionalização Como é que estamos Em termos de Esta aposta Do brand Com o seu melgaço Baseado no território E depois com a casta Por trás A suportar E no conceito Da internacionalização O que é que O que é que se espera Com esta aposta Também Com este apoio Que a própria comissão Tem dado A esta região Que muito Que merece imenso Porque realmente O terra lá Que aqui tem É irrepetível Em qualquer parte É único Sim, é único E realmente A qualidade do produto Tem muito que ver com isso Com as qualidades do território Com a qualidade Solo Clima Terra Que temos aqui Que são únicas Para que a casta Alvarinha Produza Os melhores vinhos Que alguma vez Se puderam produzir E portanto É mesmo o terroir Que define Aquilo que somos O que é que eu espero Relativamente à internacionalização A questão da marca Que foi criada agora E com uma marca Muito própria Que é a origem A origem do Alvarinho No caso Foi um pouco Reticente Nesse processo Pelo menos Os produtores Foram um pouco Reticentes Até que estarem Salvaguardados Algumas Não Não só não fomos Reticentes Como fomos Digamos Pioneiros Eu recordo Que Aliás O autor foi retirado Agora recentemente Ali da Zona de entrada Da vila Há três anos Nós achamos Já que era importante Foi na primeira festa Do Alvarinho Em que eu era Presidente de Câmara Achamos que era importante Trazer alguma comunicação Do território Para a festa E criamos um slogan Que chamámos Na altura O original 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 Monção Melgaço Exatamente Era só o original Original Monção Melgaço Com uma paisagem Por trás de vinha Nossa De vinha nossa Muito engraçada E criamos esse slogan E criamos Nessa festa Nessa primeira festa Junto em 2014 Já a comunicação Em todos os nossos Standes De produtos São ligado ao vinho De produtos Ligados ao vinho Já criamos isso Fomos nós Inclusivemente Em Melgaço Que lançamos Essa ideia Do original Depois Com todo este Percurso Mais ou menos Atribulado Relativo A questão Do alargamento Da produção Do Alvarinho Doce À região Uma das questões Que foi sendo colocada Era a questão Da comunicação Da questão Da marca E então Alavancou-se E avançou-se Para esta Nova forma De promover Que é a origem Do Alvarinho E não houve Da parte De Melgaço Aqui Nenhum problema Melgaço Colocou-se sempre Problemas De outra ordem Que foi Achamos que esta Questão Do alargamento Deveria ter sido Feito Este trabalho Do alargamento Devia ter sido Feito Com muito Mais Com muito Mais Tempo Com muito Mais Ponderação Percebendo Exatamente O que é Que estávamos A fazer Percebendo Exatamente As consequências Do que estávamos A fazer Se fossem elas Boas Ou mais Mas este Este percurso Devia ter sido Feito Com mais Tempo Com mais Ponderação Com mais Reflexão Com mais Investigação E foi Claramente Um percurso Atropelado E feito A correr A correr Por interesses Políticos A correr Por interesses De negócio De algumas Grandes Empresas Da região Dos Vinhos Verdes E foi Esse Interesse Que atropelou Acelerou Passada Essa fase Inicial As coisas Conseguiram Entrar Naquilo Que era O desejável Nessa promoção E nessa alavancagem Da socorrão De Monsão Melgaço E do Alvarinho Sobretudo Nos mercados Internacionais Porque no mercado Nacional Todos sabemos Onde é que Nasce o Alvarinho E um dia Realmente Se desenvolve Com qualidade Eu julgo Que se está A começar Um caminho Nós estamos No início Desse caminho De comunicação Se está a começar Um caminho Que pode ser Interessante O de comunicarmos Bem A sua região E atrairmos Para a sua região Também pessoas E trazer gente cá Para perceber O que é que temos E comunicar bem No exterior Acho que se está A começar Um bom caminho E há caminho Para fazer Mas é preciso Estar sempre atento Nestas coisas E eu aí Não sou daqueles Que gosta De achar Que as coisas Estão a andar bem E sigam Não É preciso estar atentos É preciso continuarmos A ter alguma atitude De vigilância Em relação a estas coisas Porque continuo a dizer Que a coisa foi feita Com base em interesses E os interesses Estarão sempre presentes No meio disto tudo E portanto É preciso perceber Realmente Quais são os nossos interesses Os interesses Do nosso território Dos nossos produtores E esses é que têm que ser salvaguardados Portanto da minha parte Contarão sempre Com alguma vigilância Com alguma atenção Redobrada Em relação a estas coisas Até porque me soou E não vou agora Entrar na poémica Nem referir Mas me soou Há uns dias Que andam aí Umas coisas estranhas No mercado E porventura Até no mercado internacional Andam umas coisas estranhas Com a utilização Da marca Já de forma indivídua E portanto É preciso Uma atenção Redobrada Até porque Uma ausência de fiscalização E uma adulterar Digamos Da marca Acaba por trazer Consequências Depois muito negativas Em termos do mercado Do mercado externo Senhor Presidente Aproveitar obviamente Não só Já falamos da festa Do Alvarinho E do Fumeiro Mas aproveitar obviamente Para falar um bocadinho De Melgaço É um conceito Que está No Noroeste Peninsular É um município Que tem tentado De alguma forma Lutar contra o isolamento Próprio Destas regiões Que eu diria Mais do interior Melgaço Tem Eu há pouco passávamos aqui Tem ali o Museu de Cinema Que foi dos Poles Do Gelo Passeco Tem sido um polo Interessante De atração Sem dúvida Nós aqui temos Uma série Tem o centro desportivo Também Exatamente Temos uma série De áreas De pilares Que podem ser fundamentais E têm sido fundamentais Para o município Claramente a economia De vinho Importantíssima Para nós Depois a economia Do turismo Continuará a ser Absolutamente Focal para nós E é uma aposta Grande no município O município está A trabalhar imenso nisso Concretamente Neste momento Estamos a desenhar Um plano estratégico Para o turismo Na natureza Com uma entidade Altamente competente Nesta área Para procurarmos Afirmar o município Como um município De excelência Para o turismo Na natureza Uma marca Que estamos a criar Inclusive Para poder afirmar O município Como o espaço Ou o território Mais radical É assim que o vamos definir O território mais radical Para o desporto Na natureza E portanto O turismo Ligado Ao enoturismo O turismo ligado À gastronomia O turismo ligado À natureza Tem de ser Também Uma alavanca Importante Para fazermos O nosso caminho A cultura E falou-me Da questão Do Museu Cinema A cultura Poderá ser Sempre também Uma forma De primarmos Pela diferença E sermos capazes De ser atrativos O Museu Do Cinema Nasceu realmente Dessa dádiva Do João Lopasec Permitiu-nos A criação Do museu Essa dádiva Permitiu-nos Termos um espólio Riquíssimo Que ainda tem Muito para dar E para poder Ser explorado No sentido De alimentar Exposições No nosso museu Mas queremos mais E queremos mais E para isso Já fizemos O lançamento Do Festival de Cinema Que tem Tido um Crescimento Muito sustentado É a quarta edição Deste ano De 2017 É a quarta edição Do Festival de Cinema Dizemos que o ano passado Tivemos a concurso Para o Prémio João Lopasec 300 filmes Vindos de todo o mundo Estamos a falar De documentário Este ano Já tenho nota De que vieram Mais de 500 filmes A concurso Do mundo inteiro Para o nosso Festival de Cinema Procuramos que realmente O festival seja Diferenciador E possa realmente Com o tempo Porque é um produto Difícil De promover Difícil de afirmar Mas com o tempo Ele ser realmente Também um elemento Diferenciador Mas com os argumentos Que estão no Conselho Em termos daquilo que é o turismo Daquilo que é a gastronomia E a vizinhança Contribui para o aumento De fluxo turístico Ou A Galiza A Galiza Quando há pouco Referimos que o município Está no norte Na ponta mais norte Nós afirmamos o município Como município mais a norte E é o município mais a norte Do país Aliás temos uma pessoa Em meu guess Que é o Mário de Sevido Um homem Que luta imenso Pela sua terra E que afirma A sua localidade O lugar de Cristóvão Ou Sevido Como o lugar mais a norte O lugar mais a norte O sítio onde está O marco número um Do país E é verdade Que está lá o marco número um Enfim Sendo nós O município Mas está aí uma coisa Que nunca vi Podemos dizer Que Portugal Começa em Melgace Não é? Aliás Um slogan Que porventura Viremos a afirmar Que é Aqui começa Portugal Aqui começa Portugal Ou se quiser O país Começa aqui O país Começa aqui O país Começa Mas isto Para vos dizer Que Enfim Essa é uma Uma expressão De como podemos utilizar Aquilo que temos Ao nível cultural Para alavancar Gente Para cá Outra É aproveitar Esse espólio Que nós temos Connosco E vamos procurar Fazer isso Quando houver Capacidade financeira E até algum instrumento Financeiro Que nos possa ajudar Fazer um centro Aquilo que definimos Como um centro Um centro Documental Já o Lumpa-sec Onde o arquivo Seja Relativo Mais Bem tratado Que aquilo que está Neste momento E possa também Ser atrativo No sentido De trazer A gente Que há que Queira vir estudar E conhecer Outros públicos Bom e argumentos Não faltam Para vir a Melagaço É o nosso conselho É que visitem Melagaço Rapidamente E agradecer E agradecer ao presidente Da Câmara de Melagaço A disponibilidade Para nos receber Aqui no No solar No solar No solar do Alvarinho É um gosto E vamos fazer um brinde Com um poema Há pouco apresentaste o solar do Alvarinho Como a antiga prisão Sabes que eu me sinto preso Alvarinho Não consigo libertar-me Destes néctares Do Alvarinho Dos espumantes E não imaginas Eu estou a olhar Para estas garrafinhas Todas aqui à minha volta E a minha ideia Era prová-las todas Uma a uma Com os espumantes Com os tranquilos Enfim Teremos a precisar Falar sobre os espumantes Também Sem dúvida Isso Uma pedra de toque Aqui no São E há coisas muito boas Para se falar Melagaço E também no Alvarinho Bom e agora Temos connosco Neste programa É verdade Temos connosco Constantino Lamego E temos Anabel Couto Que são Anabel é a luz O descendente O Constantino Já nasceu Em Portugal Vivem Numa localidade Chamada L'Avlané Que está geminada Com Melagaço As coisas que eu sei deografia Muito bem Perto da Andorra Perto da Andorra Perto de Toulouse Portanto Estão aqui de passagem Por Melagaço Precisamente No âmbito dessa geminação Que existe Entre as duas As duas localidades Para já perguntar Se se sentem em casa Obviamente que se sentem em casa Muito bom Muito bom É a primeira vez Que vem a Melagaço A Melagaço É a primeira vez É a primeira vez E gostei muito E que tal Já provou os Alvarinhos Ah tudo Já aprovei tudo Do que viu O que é que recomenda O que é que pode Os seus conterrâneos Claro que pode falar em francês também Vou Vamos aconselhar a visita a Melagaço Em francês também Gostei muito As pessoas são muito simpáticas Muito Chalurose Muito calorosa Muito calorosa E acho que vou tornar a vir Para o próximo ano Ou não Não Antes 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 Mas é gosto Com a minha família E faz muito bem Muito bem Falamos um pouco Sobre a Lavalane É uma cidade Pequena Pequena Presumo que também seja Gastronomicamente interessante Ou não Gastronomia e vinhos Nada Vinhos nada Mas gastronomia sim Diga Gastronomia Gastronomia O que é que se come lá O caçulé O caçulé O feijão O que é o caçulé Que faz depois Como um cozido Mas é um cozido Típico O caçulé Devia ter sido também Mais um português Que levou gastronomia Para a França De certeza Absoluta Depois foi Castronomia Que estávamos ao lado De 40 quilómetros Que fizeram uma grande Uma grande fábrica Onde havia muitas pessoas Que trabalhavam Graças a esse prato Que é o caçulé Que é muito bom Recomendo Constantino Como é que surge Esta é uma associação Que existe Há alguns anos Como é que Surge esta relação Com o meu caso Essa associação Neste caso De la banha Com o meu caso Essa associação Que nós temos Em Portugal Em Portugal Em França Foi criada Em 1986 Por o senhor Calado Joaquim Que ainda O ano passado Ainda era presidente Mas como A idade Estava um pouco Avançada Já tem Já 86 anos Nós Os jovens Que estavam Com ele Quase Quando se criou Essa associação Eram sócios E depois Estou dentro Do escritório Como vice-presidente De animação Não é E tem O nosso presidente Que devinha Que normalmente Devia estar aqui Connosco Connosco Não pode abrir Porque o trabalho Ele trabalhou Como se diz Como havia Muita neve E que ele trabalha Nos trabalhos públicos Sim Teve que Tive que ficar Tive que ficar Para Aramantar a neve Das estradas Porque as pessoas E tiveram Que ser Vocês A fazer Esse trabalho Ardo De comer Bem De beber Melhor Alguém tem Que fazer Esse trabalho Sabes Diz Tiveram Que vir aqui A provar A melhor Casta branca Do mundo E depois Criamos O comitê De animação De Labrané Que fomos os primeiros A fazer Um casamento Com nossos amigos Bretões Que se chamam Trigueux E depois Encontramos Com o nosso Presidente Do município Aqui em Melgasson Por a festa Do Alvarinho Com o senhor Ruiz Soleiro Com o senhor Augusto Que era Presidente Do município De Manson E estávamos A beber Um copo De alvarinho Num bar Em frente E donc Veio Essa ideia Essa ideia Porque não Nós também Podíamos nos casar Com a vida De Melgasson E aí Veio Então Essa ideia E foi Depois Começámos A parar A preparar Esse projeto Que Depois Fizemos Aqui Em 2012 Quando viemos Aqui Para nos casar Estamos Jumorados Com a vida De Melgasson E Também conhecemos O nosso Presidente E o dote Que já Estava Aqui E o dote De Melgasson Foi bem bom Já vi O vinho Que o Melgasson Tem aqui Para vos oferecer Para vocês Provarem É incrível Porque é muito bom Repara que vocês Trouxeram o feijão E Melgasson E repara E repara como é que Nasceu a ideia Não é Foi A volta De um copo de alveio Só podia ser Como copo de alveio Só podia ser Os espíritos Só podia ser Bom Lavalánia É uma terra Que vive de turismo Antigamente Lavalánia Era uma grande Grande vira Era uma grande vira Para o tecido económico Que aí Faziam Eram os reis Do tecido Tecido Para grandes marcas Como Rolier Como Zarrá Todas essas marcas Mundiais Que Mandou a obra acessível Havia muitas fábricas Para contar Porque trabalhava Aí dentro Havia 145 fábricas Donde 125 De fazer tecidos E As outras fábricas Faziam um fio Fio para Para Esse fio Era feito Para levar Para as outras fábricas Para fazer o tecido E depois Havia mais fábricas Para lavar os tecidos Porque os tecidos Ficassem doces Para a gente Poder vestir Poder vestir Muito bem Houve a crise económica Em 1985 Que é a 4 km De Labranet Que chama-se La Roca Dolma E que essa fábrica Tinha também 700 Obrários E que Agora são 150 Porque Porque a crise económica Foi tudo Delocalizada Para os países Para os países Asiáticos E essa fábrica Como em Portugal É a mesma coisa Infelizmente E essa fábrica Ainda faz tecidos Para todas as marcas Dos carros Peugeot Renault Tecido para as cadeiras As cadeiras dos carros E agora Estamos Dirijados Para o turismo O turismo Que fizemos Com o nosso Presidente Do município De França Onde temos Umas visitas De 70 mil Pessoas Por ano Que eu tenho A visitar Estou a fazer Para aquela história De Portugal Para a Pente Português De França Porque é muito Importante Para a gente Saber Desta vida Que tinha Tantos Obrários E dessas visitas É possível Colocar o Alvarinho De Melgaço Claro que sim Isso é que era Claro que sim Isso é que era 70 mil garrafas Vendidas no castelo Claro que sim Já Nós quando vinha aqui Em 2012 Viemos com uma carrinha Não é? E enchemos O carro De Alvarinho Bom Temos muito mais tempo A agradecer A Anabel E também Ao Constantino A L'Avlané Uma localidade francesa Que está geminada Com o Melgaço E que vieram hoje Aqui também À festa Do Alvarinho E do Fumeiro Desejar um bom regresso Bem acompanhados Pelo Alvarinho Para acompanhar O Cassolet E agora Um convite E agora um convite Aos franceses Para virem a Melgaço Em francês Então Eu envoio um mensagem A todos os amigos De França Mas surtout De nosso departamento E encore De nossa região E de nossa cidade E dos alentores De venir a Melgaço Car é uma cidade Oh como é genial Acolhante Ravissante E surtout E surtout Eles têm o coração Ouverte Então Merci Eu vos attends Os amigos Vem quando vocês Vem quando vocês Vem da parte Ou é bela Vila Agora Mas agora na versão Feminina Agora na versão Feminina Em francês Em francês E agora convidar os franceses A vir cá E nós vos invitamos Bien sûr Todos os membros portugais Chez nós Quando vocês quiserem Vocês serem reçados Como ele se deve Como nós temos reçados Obrigado Enormemente E para o próximo ano Nós vamos a Laval E ferre-le-por-rame E manger o cassoulet E manger o cassoulet E manger o cassoulet Muito bem Vamos avançar Vamos avançar Vamos ter mais algumas experiências E alguns convidados Obrigada Até já Muito bem Continuamos na festa Do Alvarinho e do Fumeiro Em Melgás Na altura em que a banda Do Galo De Barcelos Começa a tocar Vamos ter música de fundo Nesta parte do programa Do A Mesa Com É mesmo assim A rádio é feita Deste tipo de momentos Mas estamos agora aqui Com o Artur Moleiro Que é um produtor Da quinta dos vinhos Valados de Melgás E Agostinho Peixoto Vamos falar sobre Vinhos tranquilos E também sobre espumantes Sim Rui, eu acho que é engraçado Este som de fundo É extraordinário É festa Portanto, estamos em festa E os nossos teleouvintes Têm que perceber Que isto é um programa sem rede E portanto As coisas acontecem Acontecendo Eu acho que o que é interessante Nisto tudo Rui É sobretudo E o convite que fizemos Ao Artur Para estar aqui connosco É a prova cabal De que A região do Monção Em Melgás Onde realmente tudo começou Onde o Alvarinho começou Não é feito só De produtores grandes Nem médios Nem pequenos É feito de um conjunto De produtores Que tem um dominador comum Que é a casta Alvarinho Não é? E sobretudo a qualidade E cada um tem a sua forma De fazer vinhos Os vinhos são excepcionais E são diferentes De produtor para produtor E às vezes Dentro do mesmo produtor Diferentes Em termos de altitude E de E digamos Da própria Do próprio terreno Não é verdade Artur? Tu tens este projeto Já há alguns anos Não há muitos Há quatro anos Eu comecei em 2013 Quase como uma brincadeira Era a continuidade Da história De fazer uvas E de fazer vinho Na quinta da minha avó E com o meu pai Com os meus tios E portanto Era quase a brincadeira Entre aspas De pôr um rótulo no vinho Num vinho que era apreciado Quando não tinha rótulo Portanto foi uma brincadeira Mas correu muito bem Quanto mais Em agosto Já não tinha vinho E portanto No ano seguinte Tripliquei a produção E correu muito bem As pessoas aceitaram Porque o vinho Era de qualidade E etc E depois Foi o momento De pensar Isto fica por aqui Por uma brincadeira Ou a gente avança Isto para uma coisa Mais a sério Decidi Que poderia ser Uma coisa mais a sério Convidei Um amigo De infância Que é o José Pereira Alves Para se juntar Ao projeto Ele também Tinha a ideia De fazer Um projeto De vinhos Quando se transformasse Tal como eu E portanto Juntamos E fizemos Uma 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 associação Que resultou Na Valada De Melgasse Limitada Que é uma empresa Portanto Comecei a fazer O vinho Em nome individual Aliás Aqui o espumante Ainda diz ali Que o produtor É Artur Moleiro O Valada De Melgasse De 2006 Já é produzido Já é produzido Pela Valada De Melgasse Limitada Pela primeira vez Não é? Ó Artur Tem aqui Três referências Portanto Que é o espumante Já disse há pouco Tem depois Vinho Alvarinho Não é? Tem naquelas duas garrafas Aquela já mais avantajada Quase a sua altura É quase a sua altura Isto porque o Artur É alto Não é para dar nas vistas Mas a garrafa magra Como nós lhe chamamos Quanto é que é? Isto é dois litros? Tem um litro e meio Litro e meio São duas garrafas pequenas Sim Mas tem um aspecto Muito atraente Muito interessante Quando há jantares de grupo É muito simpático Servir com uma garrafa Com um volume maior Além de que Como toda a gente Que sabe O vinho Com volumes maiores Evolui mais favoravelmente Portanto Até aí É uma melhoria Para o vinho Além da apresentação O trabalho Essencialmente Feito à base do Alvarinho É da casta É à base do Alvarinho Portanto Nós não temos aqui Uma outra referência Que faz parte Do nosso portfólio Nem era necessário Não é? Se calhar Não É um vinho Que se chama Quinta de Goleios Que era o nome Da quinta da minha avó Não é? E é um vinho Mais emocional É uma pequena quantidade Que a gente faz Com as castas da quinta Que é o Alvarinho Em 90% E depois tem um bocadinho De trajador E um bocadinho Lourenço É um vinho Que fica com um perfil Diferente Completo ao portfólio Mas é um vinho Muito mais emocional Do que um vinho comercial Para se evoluir Com ele A nossa aposta É no Valados Do Melgaço Tranquilo E no Valados Do Melgaço Espumante Espumante Claramente Só conseguimos Lá chegar Porque me associei Com o José Pereira Alves E criámos A Valada do Melgaço Eu sozinho Não passaria Dos tranquilos E ali abaixo Das 10 mil garrafas Não é? Portanto O nosso objetivo É ser Eu diria Uma média empresa De produção Temos a ambição De chegar Às 50 mil garrafas E andar por aí Porque eles trabalham Essencialmente Para o mercado interno Essencialmente Para o mercado interno Temos contactos Começamos há um ano Os contactos Com o mercado externo Mas também exige A capacidade de produção Estão muito demorados Estão muito demorados Pior do que Mais do que A capacidade de produção É o tempo Que demora A ganhar-se confiança Com os importadores Importadores connosco As visitas lá As visitas cá É um processo demorado Todos os outros produtores Com quem já falei Aliás Nós somos praticamente Todos amigos Embora se diga Que somos concorrentes Eu não acho Que eles sejam concorrentes Nenhum produtor de vinho Na minha ótica É concorrentes Os meus concorrentes É a Agro Luso E a Central Serra Eu acho que o Rui Quem bebe o alvarinho Do meu vizinho Também bebe o meu Eu próprio Não bebo salva lá Desbelgasse Bebo outros vinhos Outros alvarinhos E vinho das outras regiões A evolução Eu dizia que a concorrência Não está No número De produtos existentes A concorrência E a péssima concorrência É quando existe produto mau E isso é que é concorrência Agora Bons produtores A fazer bom vinho Não é concorrência É digamos Um conjunto de produtores Que levam a bandeira do alvarinho Exatamente E quantos mais formos melhor Exatamente Porque Todos somos poucos É isso mesmo Temos falado muito neste programa Que só estamos a fazer aqui A partir da Feira do Alvarinho Do Alvarinho A Feira do Alvarinho Do Fumeiro de Melgaço Temos a falar muito Hoje em dia Na capacidade De ter o alvarinho Não de um ano para o outro Mas Haver um prolongamento Do alvarinho Uma durabilidade Digamos assim Do alvarinho Esse é um grande trunfo É É um grande trunfo É um grande trunfo Porque a casta alvarinho De facto Evolui muito favoravelmente Na garrafa Não é E agora O que falta Eu Pessoalmente Bebo muito pouco vinho do ano Não é Isto é um vinho de 2016 Nós estamos a lançá-lo no mercado Agora em maio Tarde Não é Há produtores que lançam mais cedo Porque o público Em dezembro Já quer a produção do ano Não é E pronto O que falta agora E o que vai demorar algum tempo É sensibilizar as pessoas De que se beberem O alvarinho mais tarde Vão beber um vinho mais completo Mais complexo Mais agradável Mais gastronómico Mais interessante Mas é uma tendência Que começou Há pouco tempo E que vai demorar um tempo Até chegar aos consumidores E haverá sempre Consumidores que preferem o vinho do ano Isto é mesmo assim Há sempre Há sempre Deixar e vencer o vinho do alvarinho Tem muitas vantagens Que é para o consumidor Que é para o próprio alvarinho Exatamente É isso A vantagem que tem Comprar uma garrafa de alvarinho E saber que ela daqui a um ano Ou dois Ou três Ou quatro Ou cinco Ou cinco Ou seis Ou sete Está excepcional É preciso ter algum cuidado E perceber Que há colheitas Como por exemplo A de 2015 Em que os vinhos estão equilibrados Com a acidez bastante alta E portanto tem uma longevidade À partida muito maior E nos 2016 A gente sabe Que como a acidez É genericamente mais baixa Terá uma longevidade menor Mas isso Com os outros vinhos Também assim Nas outras regiões Os anos As colheitas Não são todas iguais Arturo Moleiro O Valados de Melagás Tem mais alguma referência Para os próximos tempos? Tem Tem Eu não estava à espera Dessa pergunta Porque é um segredo Que não está nos dedos Porque quem sabe O segredo não está nos dedos Mas nós temos O Valados de Melagás Com uma outra marca associada Digamos uma segunda marca Que é um vinho Diferente Nós pensamos Que não há ainda Na sub-região de Moçã e Melagás Um vinho com aquelas características Enfim Pensamos Pelo menos no mercado não há Se calhar Há outros produtores Que têm o mesmo segredo guardado Que nós Porque isto as coisas Às vezes avançam em Paraná Não sei a gente saber Mas tem Alvarinho também É um Alvarinho 100% Mas que tem O conjunto de características Diferentes Primeira característica É um vinho Natural No sentido Não é biológico Mas no sentido De que foi feita Uma vinificação tradicional Isto é Nós conseguimos fazer A vinificação completa Sem adição de sulfurouro Portanto é logo Uma marca muito importante O vinho não tem nada a ver Com as mesmas uvas Vinificadas da outra maneira Além disso Não fizemos qualquer adição De produtos analógicos Com proteínas animais Portanto é um vinho vegan Há muitos Não é uma característica única Mas este também é vegan Além disso Estamos a fazer E portanto o vinho ainda está A fase de acabamento Estamos a fazer Envelhecimento Em Cuba Com madeira Portanto para lhe dar Mais estrutura Para lhe dar mais Não é E isso ainda está a decorrer Portanto é um vinho Mas o que é? Seis meses? Quanto é que vai a madeira? Seis meses? A madeira já está Neste momento está Em processo de estágio Para um casamento Entre aspas Entre a madeira e o vinho A ser complexo Não é? Mas vai estar Mais umas semanas Depois disso Vai ser agarrafado E vai estar pelo menos Seis meses Em estágio Em garrafa E depois será lançado No mercado Talvez em outubro Novembro Para tal Porque será Um vinho de inverno Claramente Um vinho branco De inverno Claramente Muito bem Nós agradecemos a presença Do Arthur Moleiro No nosso programa Não há mesa com Contando Um bom testemunho Deixou já A ponta do véu Sobre aquilo Que vai ser Uma referência No futuro De João Valdez de Melgaço Diz que vive também O Alvarinho Que é a desplementação De inovação De trazer produtos E como nós costumamos dizer No futebol O Alvarinho Tem margem de progressão É uma margem de progressão Fantástica É uma casta Muito sátil Vamos brindar Vamos A Osvaladez de Melgaço Exatamente Há um espumante Não é? Fantástico É um espumante Eu acho que o espumante É um espumante Muito fina Tem também Uma capacidade de evolução enorme Já falámos nós Já falámos sobre isto Eu acho que a base É excepcional Não se faz com um dos espumantes Sem uma base boa Eu acho que tem cartas Para tem margem Para progredir também E vai de certeza absoluta Mais um aninho ou dois E estamos aqui Presente com um estante espumante Eu concordo consigo Não Muito bem Muito bem Muito obrigado Muito obrigado A presença do Arturo Meleiro O produtor das quintas Do Valado de Melgaço Neste nosso programa À Mesa Conde Daqui a pouco vamos voltar A ter aqui um convidado Também ligado ao mundo divínico Neste nosso programa Que é feito a partir de Melgaço Continuamos no programa À Mesa Conde Na Rádio Antena Minho Na festa do Alvarinho E também do Fumeiro Agostinho Peixoto Temos mais um convidado Neste programa de hoje É o Rui Esteves Dom Ponciano Falhar um bocadinho Com este produtor Que está aqui nesta festa Com três referências Ou mais Mas aqui na mesa Temos três referências Não é? Ô Rui Mais uma vez A presença do avôio aqui É prova cabal De que se pode fazer coisas Simples E excepcionalmente bem E eu acompanho Acompanho este projeto Já a partir de desde o início Todos os anos Nos encontramos Nos mesmos sítios E posso dizer Com toda a vontade Que a progressão Sempre positiva Portanto hoje Ponciano Dom Ponciano É uma marca Consagradíssima Da nossa oferta vínica De Alvarinho E também começou E muito bem A inovar Aliás Fiz questão Que o Rui nos trouxesse Uma das suas estrelas Que é este Dom Ponciano Colheita selecionada Que eu vou abrir Como é óbvio Vamos provar Mas melhor do que eu O pai do projeto Este vinho é realmente O teu novo bebê Exatamente Este vinho foi concebido A partir de quê? E pensando em quê? Envelhecendo O Alvarinho Em Inox Mas Não adicionando Absolutamente nada E fazendo o quê? Misturando Vinho De 2011 E 2013 Que foram dois anos Excepcionais De vinho Alvarinho E então fiz esta brincadeira E trouxe-a para o mercado Foi um sucesso E está a ser um sucesso Isto tudo mostra que No que diz respeito A casta de Alvarinho E como aliás Não parece ser Um grande Um grande segredo E uma grande descoberta É uma casta que permite Um conjunto Um trabalho de bastidores Não é? O trabalho na adega Permite Realmente Percorrer diversos caminhos E fazer sempre evoluir As capacidades Da casta Exatamente Desculpem lá o termo Mas eu brinco Com muita facilidade Com o Alvarinho na adega E então faço brincadeiras E fermentações Que não me passa Pela cabeça a ninguém E depois Temos este resultado Isto é o resultado De fermentações Que não me passa Pela cabeça a ninguém O Dom Ponciano É um vinho De mais de exportação Mais de consumo interno Como é que se posiciona No mercado? É mais da exportação Portanto A grande aposta Neste momento É a exportação É raro ano Que nós não tirámos Uma medalha de ouro No exterior Ultimamente tirámos Na Holanda Já tirámos na Bélgica Já tirámos em Londres Tudo medalhas de ouro Portanto Onde o Dom Ponciano concorre Normalmente traz uma medalha de ouro Eu estava a reparar Dia a dia Isso é a nossa grande aposta Sim E é um reconhecimento Sempre bastante positivo Exatamente Esse reconhecimento Em termos de medalha E em termos de concursos internacionais Eu estava aqui a reparar Na garrafa E o Rui teve a preocupação De ter ali uma escrita em braile Parece-me, não é? Exatamente Nós quando mudámos a imagem Há cerca de 4, 5 anos O que é que nós pensámos? Pensámos que toda a gente bebe vinho E quer dizer que os invisuais Também bebem vinho Então tivemos essa preocupação E adicionámos o braile O que é isso que você é social Não, não É a primeira vez que vejo Numa garrafa Pelo menos em Portugal O braile Algumas Algumas Não são muitas Mas algumas Sim, mas é Mas não são todos Que fazem porque isto custa dinheiro Estes rótulos com saliência Não são rótulos baratos E portanto Os braileiros também É o Rui por essa Exatamente Essa responsabilidade social E esta forma inclusiva também De ver o consumo do vinho E neste caso do Alvarinho Assim pode-se dizer que o Alvarinho Chega a todos Exatamente Há essa preocupação de chegar a todos E o Alvarinho como é que está Em termos do Alvarinho Da sub-região O Alvarinho de Melagaço E no caso mais particular O Alvarinho de Melagaço Eu julgo o Alvarinho de Melagaço Que está ótimo Nós temos de ter a grande preocupação De quê? De fazer cada vez melhor Não nos devemos preocupar Com a região dos vinhos verdes Nós temos de nos preocupar Nós, o Alvarinho de Melagaço Temos de nos preocupar Com o nosso vinho E aí somos líderes Este alargamento Diria Da dominação Do Alvarinho A outras Produções Na região dos vinhos verdes Não veio De alguma forma Preocupar os produtores Em Melagaço Eu julgo que não Vou pensar um pouquinho Por mim Porquê? Porque isto vai nos valorizar mais Porque vai nos obrigar A fazer um produto melhor Portanto as pessoas Têm de estar mais atentas E a partir daí Nós valorizamos o nosso produto Somos obrigados a valorizar A origem está aqui Eu acho que E nós que no nosso programa Já temos provado Alvarinhos Praticamente Todas as regiões Vitivinícolas Mas temos que ser Temos que dar a mão A palmatória E ainda bem O terroir De Monção Melagaço É um terroir Completamente diferente E realmente Já os produtores Apostaram fortemente Na viticultura Apostaram muito bem Na enologia Já no Saz Ou faz muito pouco Aquilo que nós chamamos Vinho do laborador Que era feito mais Pelo empirismo Das pessoas Propriamente Pelo cuidado Que deviam ter na enologia E depois o terroir Está aqui As vinhas A terra A exposição solar A temperatura A própria vinha Que está aqui De uma forma excepcional Este microclima É ímpar É inigualável Portanto O caminho Sobretudo O que este ano Me apraz dizer Sobre a festa Do Fumeiro E do Alvarinho No que diz respeito Aos vinhos É encontrar realmente Produtores como o Rui Que para além De estarem De se colocarem Num mercado Com os seus produtos Eu diria Na vinificação normal Também querem ir mais longe E esta questão De fazer um blend De vários anos Diz bem Também Da preocupação Que os pequenos produtores Têm Em diversificar o mercado Mas em ficar Pela qualidade Não aparecendo Mas sendo um produtor Com várias diferenças Como vejo Nós aqui Temos três diferenças Eu ia perguntar Ao Rui Esteves O Dom Ponceira Aparece aqui Nos nosso programa Com os pemandes Com o Alvarinho Temos o vinho de entrada Não é? Rui Fala um bocadinho sobre Temos o vinho de entrada Que é o vinho do ano Portanto É o vinho mais fresco É um vinho De momento É mais ácido Mas neste momento É o vinho que mais se vende Depois temos o vinho Chamado coleta selecionada Que é um vinho É um vinho velho É um vinho que acompanha Muito bem um assado Portanto Torna-se um vinho diferente Um vinho que não é Para qualquer apreciador Mas quem aprecia vinho Adora este vinho Adora este vinho Depois temos o espumante O espumante é o quê? Repare O vinho que neste momento Temos aqui em mostra É um vinho de 2014 Este vinho não vem para o mercado Com menos de ano e meio De temperatura controlada Ano e meio De temperatura controlada Só a partir daí É que ele vem para o mercado Portanto Há a preocupação De fazer um produto de qualidade E o espumante é ótimo Quando se falar em Dom Conciano Tem de pensar em qualidade Não há outra forma De pensar em Dom Conciano Muito bem E nós queremos agradecer ao Rui Não é? A disponibilidade para estar no programa E que continua a fazer Este trabalho Que é um trabalho de SAP Um trabalho importante até na consolidação Do Alvarinho Da casta acima de tudo E também da afirmação Desta sub-região De Mons. Melgaço Porque só com a qualidade E que a diversidade Se consegue atingir Outros patamares Nomeadamente a concorrência Com o mercado externo Sim, também estás a exportar Exatamente Estamos a falar E não deixa de ser interessante Rui Que quem está no mercado internacional Da forma como está o Dom Conciano Dá importância também A estes certamentos Se calhar com uma dimensão Mais local Mais localizada Exatamente Portanto A intenção de fazer estas feiras Ou fazer esta E fazer as feiras nacionais Qual é? É Dar a mostrar A marca Dom Conciano Porque ainda há alguma gente Que não conhece a marca Dom Conciano E então isso é precisamente A mostra da marca Dom Conciano Porque cada ano que passa Quando se fala na marca Dom Conciano As pessoas pensam exatamente em qual ele vai Muito bem Vamos agradecer ao Rui Esteves Do Dom Conciano A presença aqui no nosso programa Não há meses a como Pois não Pois não Pois não É só um bocadinho Estás aí Para brindarmos Brindamos Não O Dom Conciano Brindamos A Dom Conciano A Dom Conciano Não sei se há um brinde especial Já agora Rui De onde é que vem este nome Dom Conciano Isto é o nome todo Vestuto Honra-me muito este nome Era o nome do meu avô Muito bem Isto é o nome todo Eternizei Muito bem Tenho uma história muito bonita Em relação ao meu avô Porque o meu avô Foi um dos pioneiros Do Alvarinho e Melagaz E o meu avô Na altura fazia uma pequena quantidade De vinho Alvarinho Portanto Todas as castas de branco Ele misturava E o Alvarinho Fazia cerca de 200-300 litros Para quê? Para pagar favores Era para pagar a conta na botica Era para pagar o futebol O favor ao louvado Era exatamente para isso que ele fazia o vinho Alvarinho O resto era vinho branco normal com muitas castas Muito bem Vamos então ao brinde Não sei se há um brinde a Dom Ponciano Ao Dom Ponciano Claro A Dom Ponciano Há um método para brindar a Dom Ponciano ou não? Ou é como todos os produtores? É só ligar o copo E fazer barulho? Não, não, não É provar, saborear E conviver com o Dom Ponciano Então vamos então Brindar a Dom Ponciano Convivendo, saboreando E brilhando O Dom Ponciano é um momento Foi o Rui Esteves Do Dom Ponciano Que esteve aqui no nosso suave Com o vinho Alvarinho também Com as referências que tiveram a oportunidade de ouvir Mas sim, Peixoto Como é que nós terminámos mesmo? Acho que não podemos terminar melhor, não é? Não, com este chave de ouro para fechar Com o que já provámos também na feira E com este espetáculo da banda do galo E aqui a festa a funcionar É que quem nos estiver a ouvir e depois a ver É que esta cornetada de tourada Nós não estamos na praça Nós estamos numa praça Nós estamos na festa do Alvarinho, não é? Não, por isso é que a festa do Alvarinho do Fumeiro É única É uma patina Eu costumo dizer que tem uma patina Que nenhuma outra festa tem E eu convivo entre as pessoas Entre os produtores É realmente uma festa extraordinária Muito bem Bom, e na festa do Alvarinho e do Fumeiro Chegou o tempo de falarmos do Fumeiro E vamos falar com o Rui Lameira Da Quinta da Folga Que venceu o concurso deste ano Da Feira do Alvarinho e do Fumeiro Eu já estive aqui a provar o presunto Está uma delícia Ainda não me tirei aos outros enchidos E também às outras propostas Que estão ali em termos de Fumeiro Mas só pelo aspecto Podemos dizer que é Fazer crescer água na boca Agostinho O Fumeiro desempenha um papel importante também Nesta região Em Melgaço E desempenha Também um papel importante Não só na economia Mas também em termos de produto Com a sua certificação Muito importante E deixa-me dizer o seguinte Em boa hora Em boa hora Este produtor Digamos o sualheiro Que é subejamente conhecido A nível nacional e internacional Em boa hora Decidiu também Enverdar pela criação De porco de graça E sobretudo De desenvolver projetos Ligados ao porco Estou a falar concretamente Dos enchidos e fumados E eu tive o prazer De ser júri Destes dois concursos Dos enchidos Se nos enchidos A dúvida foi praticamente nula No Fumeiro E sobretudo No presunto Então Então a convicção Foi maior Apesar de eu achar E é importante dizê-lo Foram seis Concorrentes Sobretudo Ao presunto E devo dizer Que estava a um nível Muito alto Claro que a quinta da folga Vocês já vamos ouvir Falar mais um bocadinho Já não está nisto Já não está nisto Há meia dúzia de anos Já tem uma experiência Assimilada E acumulada Interessante E depois os Tal como se fazem No vinho Também fazem nos produtos Vão testando Vão melhorando Não O fumeiro Está cá tudo Praticamente Temos praticamente Tudo aqui Sim Pronto Acabamos por fazer Também agradeço Sim Eu agradeço o convite Também para Para mostrarmos aqui Os produtos tradicionais Do fumeiro de melgaz Havia aqui uma pessoa De melgaz Que dizia que O porco deve-se aproveitar Desde a ponta do focinho À ponta do rabo E é isso que tentamos fazer Mostrar E pronto E nós Quinta de folga Tentámos aproveitar A ligação histórica Entre o porco vizar E o fumeiro tradicional De melgaz Que está documentada Há mais de 5 séculos A matéria-prima Excelente Do porco vizar É a base Da confecção Dos nossos produtos E A raça é o porco vizar Que é a raça Autóctone A norte do Tejo A sul do Tejo Temos o ibérico O porco alentejano E a norte O porco vizar E foi o porco vizar Que acabou por dar fama Ao fumeiro tradicional De melgaz Então Nós resolvemos aproveitar Essa excelente matéria-prima E esse é um dos segredos Dos produtos da quinta de folga É ser produzido Com uma matéria-prima Com uma qualidade Orgonalética Excelente Para a produção De fumeiro E Tentamos produzir Um produto Marcado Pela tipicidade Um produto Que queremos que seja Diferente E é isso que tentamos mostrar Também Na ligação Com o vinho Promovendo sinergias Não só com O alvarinho Mas também Com as outras Atividades locais Desde Porta Aventura Hotelaria Restauração E isso é importante Tudo é importante Num concelho Como Melgaz Para levar um desenvolvimento Sustentado aqui do concelho Todas essas atividades E é isso que tentamos fazer Mostrar produtos diferenciados O fumeiro Nesta região Centra-se em que zonas do concelho? Essencialmente Melgaz Como era um concelho Há uns anos Há uns bons anos atrás Um concelho Muito isolado Nos grandes centros urbanos Obrigado De produção E também de consumo Tinha como base De sustentação familiar O que a terra dava Ou que o rio dava Não só Neste caso Os produtos Do porco Que ao serem fumados Poderiam ser conservados Durante todo o ano E eram a base Da alimentação Como também os produtos Que o rio dava E o exemplo disso A lampreia confecciona-se Em muitas regiões do país De muitas formas Mas aqui De uma forma única Que é a lampreia seca É escalada É seca ao fumo E aí Era a forma de conservar Como o sábio Também descabeixo E as pessoas Era isso que comiam Durante o ano todo Então O fumeiro Desculpe só interrompê-lo Mas o concelho de Melgaz E também o concelho de Monção Mas o concelho de Melgaz É um concelho fantástico Porque há quem diga Que vai do mar Para a montanha Aqui vai-se do rio Para a montanha E vai-se do rio Com a lampreia Não é? Com o coçável Não é? É isso E vai-se para a montanha Com o fumeiro Sim Aqui nós Estamos numa zona Da ribeira Como se diz aqui No concelho de Melgaz Não estamos numa zona De montanha E também Produzimos fumeiro Nós Chamámos Pessoas amigas A avó da Maria João Quando começámos O projeto Fornecemos a matéria-prima Os ingredientes E trouxemos pessoas De várias partes do concelho Para fazer as receitas E depois acabamos Para selecionar A que mais gostámos Mas Têm algumas particularidades Por exemplo Cacho de Laboreiro E piens São zonas mais altas Do concelho Têm condições naturais Ótimas Para a produção De enchido E também Para a produção De presunto Agora Temos de saber Jogar Com as condições Climatéricas De cada freguesia Do concelho E em todas Consegue produzir Um bom fumeiro Desde que Consigamos Ajustar As condições Meteorológicas A receita E as condições De conservação Do produto Em todas As freguesias De produtos de fumeiro A certificação É importante Tem sido importante É A certificação Foi um processo Longo Como em muitas Legiões do país Os produtos Qualificados Por a União Europeia Começaram por ser Tipo uma bandeira Também das próprias Autarquias Para tentar promover Esse desenvolvimento Sustentado E chegámos Ao ponto De alguns conceitos Depois não haver Produto Para comercializar Embora eu acho Que é de extrema importância Esta qualificação Que é uma forma De perpetuar No tempo Um receituário A arte Do saber fazer Público tradicional Que foi passado Geração em geração E de nos proteger A vós Enquanto produtores Também E também De nos proteger A nós Por isso A quinta de folga Este ano É o primeiro produtor Do fumeiro tradicional De melgaço A ostentar A qualificação Pronto Fomos este ano Acreditados Por assertiva Que é o organismo Privado de controle Para poder Ostentar o selo Da certificação E é importante Nesse sentido Para chamar a atenção É uma segurança Para o consumidor Que sabe que ele Foi elaborado Da forma Tradicional Obtencendo o caderno De especificações E acho que é uma forma De estimular também Outros produtores A começar a produzir Produto qualificado Olha Agostinho É um casamento perfeito Quer dizer O alvarinho O fumeiro é fantástico Não é? E o alvarinho E o fumeiro Complementam-se Não poderia haver melhor Mas o que disse Tem toda a lógica Porque Não é possível Desenvolver um produto Desta qualidade Se não houver Uma aposta Claramente no produto Portanto A matéria-prima E quando estamos lá De raças Autóctines E raças que realmente São as nossas As tradicionais E nós já sabemos Como é que essa raça Se comporta A todos os níveis Quando dominamos A criação O produto final É sempre Excepcional E a ligação Do alvarinho Há regiões E há momentos Que nós Nos perguntamos E desculpa Fazer esta Transposição Para a Bairrada Come-se leitão Em todo lado Mas Na Bairrada é diferente Bebe-se do alvarinho Em todo lado Mas aqui é diferente É diferente E a ligação Do alvarinho Com estes produtos É diferente Provavelmente Não faríamos esta ligação Noutras regiões Aqui fazemos Está-se lindamente Com os produtos Os outros produtos Da terra Parece que já vivemos Aqui há anos Parece que é um enquadramento Feito num momento especial É verdade Podemos dizer Que o alvarinho Tem aptidão Para pratos De pescado Marisco Embora Hoje em dia Temos várias dimensões De alvarinho E o caso Soalheira É um exemplo disso Existem várias referências Para diferentes momentos Gastronómicos Até há pouco tempo O reserva Era o nosso Tinto É um vinho Que se enquadra É vinificado 100% em barrica E enquadra-se E consegue-se Adaptar facilmente A um prato Como o leitão Por exemplo Um prato Ou um peixe gordo Mas é engraçado Que o fomeiro tradicional Por exemplo Presunto Faz um casamento Perfeito Com o alvarinho clássico Vinificado em inox Porque o alvarinho É bastante frutado Aromático Mas tem uma acidez Que corta a untuosidade Da gordura do bízaro E faz esse equilíbrio Perfeito E então é um produto Que casa na perfeição Rui Vocês tiveram Na quinta da folga O primeiro prémio No concurso Presunto E também No concurso E de Alpicão Sim Eu pronto Isto é Val o que val Não é E acho que É o reconhecimento Não é É o reconhecimento E eu acho que é importante A participação De todos os produtores E tem havido Da parte De todos Um esforço grande Para manter Esta tradição E produzir um produto Tradicional Com uma matéria-prima De qualidade E estes prémios Funcionam como um estímulo Todos os anos Nós somos todos Amigos E todos queremos Que o fumeiro de mel gás Vá para a frente Por isso temos de trabalhar Em conjunto E estes prémios São um estímulo Todos os anos Aquela coisa De querer ganhar o prémio Mas Ganho quem ganhar O que importa É que a qualidade Do fumeiro tradicional De mel gás Se mantenha Ou vá melhorando Muito bem Eu abri um espumante E abriste muito bem Abri um espumante Soalheiro Que é um consagrado É impossível Não se ter Soalheiro espumante Quer ao nível Das lojas Quer ao nível Dos restaurantes E sobretudo Quer ao nível Do nosso espólio De casa É fundamental Ter um espumante Soalheiro Agradecer ao Rui Lameira Da quinta da folga Pela disponibilidade De estar no nosso programa Não há mesa com E obviamente Já lhe Que continua a fazer O excelente O excelente fumeiro Que aqui nos apresentou E dos derivados Já provei ali Os terresmos O presunto Está fantástico Temos aqui Se calhar Os produtos nobres Do fumeiro de mel gás O presunto Talvez o produto estrela É um presunto Com quatro anos de cura Temos a chouriça de sangue Talvez a mais marcada Para a tipicidade É um chouriço de cebola Temos também A chouriça de carne Que é semelhante Ao salpicão Em termos de sorça Em termos de tempero Só que o salpicão É feito com as carnes Mais nobres E a chouriça de carne É mais gorda Um pouco Porque a aptidão É para grelhar E depois temos aqui Os religiões tradicionais Os torresmos São feitos com Com as partes mais gordas Aquelas partes Do aproveitamento É isso Era o que se fazia Antigamente em casa E pronto Por exemplo É um bom casamento Aqui os torresmos Com os torresmos Muito bom Eu gosto de torresmos Sou um grande fã de torresmos Bom Agostinho Deixa-me Antes de terminarmos O programa E passarmos para as despedidas Deixar aqui Uma palavra também Da pressa ao Manuel Pinto Que é o nosso sonoplasta O nosso sonovideoplasta Pela forma estoica Como tem resistido Daquele lá Destas iguarias Ó Rui E reparaste que Em todos os produtores Que aqui estiveram Eu só abri os fumantes Só abri os fumantes Porque será Rui Muito obrigado Obrigado eu Muito obrigado Na nossa presença Nesta festa do fumeiro Do Alvaro E tínhamos de terminar Com o fumeiro Era ponto de honra Da nossa parte Vale a pena a visita Porque também tem uma Digamos uma Faz visitas Controladas E visitas Acompanhadas E depois dá para provar O produto Que é sempre interessante Muito bem Muito obrigado Bom e nós estamos A chegar ao fim Do programa de hoje Feito na festa Do Alvaro E do fumeiro Em Melagas Agostinho Um saldo Extremamente positivo Estou tão feliz Nota-se É espetacular Nem era preciso ver Basta ouvir O convívio Que tivemos Com o presidente da câmara Com realmente Com as pessoas Com os nossos Portugueses Os nossos imigrantes Portugueses Os produtores Com quem nós conversamos Os vinhos que provamos Alvaro 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 fantásticos São feliz Os fumantes Maravilhosos São feliz É Aproveitem Venham realmente Aqui a Monsão Melagas Uma região extraordinária Onde realmente O Alvaro assume Um Características únicas Estamos no berço Estamos no berço Estamos numa região extraordinária Temos o património Temos aqui um património Importantíssimo Em termos histórico Cultural Começámos E ameaçámos Conquistar o Alvaro Vinho e Melagas E Melagas e Monsão Não só dos vinhos Vinhos verdes Neste caso Ou dos vinhos alvaro Mas também dos fumantes E dos derivados Do vinho verde Sim Começa a aparecer aqui Um tipo de consumidor E um tipo de visitante De turista Que não é aquele turista Que vem só ver os rótulos Das garrafas Por isso a expressão Sem dúvida Até podemos dividir Se quiseres em três grupos Um grupo mais Do âmbito turístico Que vem Para além de usufruir Da região Vem provar este vinho E vem sobretudo Usufruir desta festa E tu sabes perfeitamente Que há muitas festas De vinhos no país Mas realmente A de Melagas Tem uma patina Tem uma forma De conduzir as pessoas As pessoas ficam Realmente Transtornadas Pela positiva E divertem-se imenso O segundo grupo É claramente o grupo Consumidor Final Que também vem Conhecer Que aproveita Para comprar Alvarinhos Que estão a um preço Super acessível Este ano Por exemplo A organização Decidiu nos Alvarinhos de base Colocar o preço A 6 euros O que é perfeitamente Acessível Para vinhos Que estamos a falar Dos grandes vinhos De Alvarinhos Estão cá todos Para além disso Depois temos um grupo Que tu referias Há bocadinho Que são os especialistas Não só O canal Aureca O canal da restauração Que aproveita Para que de um só momento Provar vários vinhos Vários produtores Tentar realmente Difficificar a sua carta E depois os jornalistas Os bloggers E os especialistas Na área dos vinhos Que quer nacionais Que quer internacionais Muito bem Portanto dá para tudo Dá realmente para todos os públicos Para depar-me para todas as mangas Neste caso Alvarinho não é casta Para todas as É uma casta E com uma longevidade É espetacular Nós chegamos por aqui Neste programa A Mesa Com Na Rádio Anteira Minho Às sextas-feiras Repetição aos domingos Fica disponível no canal Youtube Para visionamento E também no podcast Da página da Rádio Anteira Minho Para ouvir Sempre que quiser Portanto nós somos Em qualquer parte do mundo É em qualquer parte do mundo E com uma vantagem É que nós temos Um tempo de permanência Em Casco Que é uma coisa É verdade E agora vamos ter Uma pequena cidade Em França Perto de Andorra Mas para a carreira Vamos lá De certeza De certeza absoluta Perante aquilo Que os nossos convidados Digamos Fizeram um convite A todos os franceses E portugueses A visitar Melgaça A visitar Portugal Muito bem Voltamos dois oito dias Com mais um A Mesa Com Estamos de regresso Para mais um programa A Mesa Com Na Rádio Anteira Minha Às sextas-feiras Entram-me e às duas da tarde E aos domingos Também a repetição Entre as três e as catorze Acostinho Peixoto Aproveitamos este Badalar Este badalar do Sino De Melgaça Para dizer que estamos Na festa do Alvarinho E do Fomeiro É quase que apetece dizer Com o castelo Atrás de nós É verdade Aqui nasceu o Alvarinho Não é? Aqui nasceu o Alvarinho Pode-se dizer isto O que nós procuramos Agora fazer É para além da consolidação Que procuramos Que se acentua Todos os anos E temos nota disso Cada ano Temos mais gente Cada ano Temos mais Mais visitantes E cada ano Vamos tendo também Um leque de visitantes Jogo um pouco mais Variado E começam a chegar Públicos Enfim São talvez Mais entendidos Na área dos vinhos Que gostam mais Desta questão dos vinhos E começam-nos a chegar Públicos muito variados Consolidamos claramente O evento Procuramos Foi nessa consolidação Inovar Bom E agora temos connosco Neste programa É verdade O Almeza Cont Temos connosco O Constantino Lamego E temos a Anabel Cote Que são Anabel é a luso-descendente O Constantino Já nasceu Em Portugal Vivem Numa localidade Chamada Lavlané Que está geminada Com Melgaço As coisas que eu sei de geografia Muito bem Perto de Andorra Perto de Andorra Perto de Toulouse Portanto Estão aqui de passagem Por Melgaço Precisamente No âmbito Dessa geminação Que existe Entre as duas Localidades A rádio A rádio é feita Deste tipo De momentos Mas estamos agora aqui Com o Artur Moleiro Que é um produtor Da quinta dos vinhos Valados De Melgaço E Agostinho Peixoto Vamos falar Sobre Vinhos Tranquilos Não é? E também sobre espumantes Sim Rui Eu acho que é engraçado Este som do fundo É extraordinário É a festa Portanto Estamos em festa E os nossos teleouvintes Têm que perceber Que isto é um programa Sem rede E portanto As coisas acontecem Acontecendo Temos mais um convidado Neste programa de hoje É o Rui Esteves Dom Ponciano Falharam-me Falaram um bocadinho Com este produtor Que está aqui Nesta festa Com três referências Ou mais Mas aqui na mesa Temos três referências Não é? Rui Mais uma vez A presença do Rui aqui É prova cabal De que se pode fazer coisas simples Excepcionalmente bem E eu acompanho Este projeto Já a partir Desde o início Todos os anos Nos encontramos Nos mesmos sítios E posso dizer Com toda a vontade Que a progressão Sempre positiva Portanto Hoje Ponciano É uma marca Consagradíssima Da nossa oferta Vínica De Alvarinho Podemos dizer Que o Alvarinho Tem aptidão Para pratos De pescado De pescado Marisco Embora Hoje em dia Temos várias dimensões De Alvarinho De Alvarinho E o caso Do Soalheiro É um exemplo disso Existem várias referências Para diferentes momentos Gastronómicos Até há pouco tempo O Reserva Era o nosso Tinto É um vinho Que se enquadra Vínificado 100% Em barrica E enquadra-se E consegue-se Adaptar facilmente A um prato Como o leitão Por exemplo Um prato A um peixe gordo Mas é engraçado Que o fumeiro tradicional Por exemplo Presunto Faz um casamento Perfeito Com o Alvarinho Clássico Vínificado Em inox Porque o Alvarinho É bastante Frutado Aromático Mas tem uma acidez Que corta A untuosidade Da gordura Do bízaro E faz Esse equilíbrio Perfeito Sim Um saldo Extremamente positivo Estou tão feliz Nota-se É espetacular Nem era preciso ver Basta ouvir O convívio Que tivemos Com o presidente da Câmara Com realmente Com as pessoas Com os nossos Portugueses Os nossos imigrantes portugueses Os produtores Com quem nós conversamos Os vinhos que provamos Os alvarinhos fantásticos Os fumantes Os fumantes Maravilhosos Sou feliz A mesa com Rui Alberto Sequeira E Agostinho Peixoto Conversas com Paladar de Música À Hora do Almoço E Agostinho Peixoto 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 E Agostinho Peixoto